Se pelo ser você pudesse enxergar Deus no seu trono assentado Com milhões de anjos e querubis Todos por ele abraçar Se pela fé você pudesse contemplar O grande poder que Deus tem nas mãos Todo instante anjos dizem glórias Dizem santo é o Senhor Perdirias a unção do Santo Espírito Deus não depende de você pra operar Ainda que você o aborde Se pelo ser você pudesse contemplar Se pelo ser você pudesse contemplar Todo instante anjos dizem glórias E dizem santo é o Senhor Perdirias a unção do Santo Espírito Deus não depende de você pra operar Ainda que você o aborde Ainda que você o aborde Seu poder jamais mudará Seu poder jamais mudará Seu poder jamais mudará Seu poder jamais mudará Seu poder jamais mudará